Música Quero aqui nesse momento dizer a todos os meus colegas prefeitos que nós sigamos juntos e firmes com o senador Everton Rocha Essa semana eu tive o desprazer de ver um discurso de um deputado dizendo que os prefeitos poderiam ser vendidos quando o governador Brandão assumisse E eu quero dizer a esse deputado que os prefeitos tem vergonha na cara que os prefeitos não são saco de batata para ser comprado em feira não Então pessoal, nós estamos aqui reafirmando o nosso compromisso com o senador Everton Rocha com todo esse grupo Então a todos vocês o meu forte abraço Fiquem todos com Deus e vamos à luta e vamos a mais uma vitória Música Música